Boa noite queridos, a paz. Amém. Tudo bem aí? Comigo tá mais ou menos. Sempre um privilégio estar aqui. Aí deu um ataque agora de tosse em mim, eu tenho uma questão no esôfago aqui. E aí ela veio agora, tá arreprendido, satanás. Amém. Abra tua palavra em Apocalipse capítulo 8. Ai Senhor. Sai. Por gentileza, Apocalipse 8. Me perdoem, talvez a roquidão aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler Apocalipse 8, do 1 ao 6, tá bom? Diz o seguinte. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas sete trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Essa passagem de Apocalipse, ela é uma sequência de sete selos. Começa ali em Apocalipse capítulo 5. Quando João ouve uma voz dizendo quem é digno de abrir esse livro e desatar esses sete selos. E parecia que ninguém se havia digno. Havia um silêncio ali de repente. E João chorava muito. Isso eu estou citando Apocalipse 5. E aí um ancião fala, João, não chora não. Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele é digno de abrir esses selos e dar continuidade nessa revelação que há de vir. E ali de fato, João vira e ele vê um cordeiro. Falei sobre isso na minha última abertura aqui. E ali se desatam-se sete selos através do cordeiro de Deus, do nosso Jesus. E a leitura do Apocalipse 8 é a leitura desse último selo. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre esse silêncio de meia hora, de 30 minutos que houve no céu. E tomar gancho desse versículo para falar sobre silêncio. Sobre utilizar a ferramenta do silêncio. O silêncio pode ser uma ferramenta tão forte para nós que até o céu fez silêncio. Nós somos muito faladores. Nós falamos demais. A gente se justifica demais. A gente se vangloria demais. Numa discussão queremos dar a última palavra. Nas redes sociais queremos falar e viramos especialistas em tudo. Você percebeu? Todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo sabe sobre tudo hoje em dia. Então a tecnologia é boa, ao meu ver, as pessoas é que são más, né? Mas a tecnologia eu não vejo como algo mau. Mas ela deu voz. Anônimos como nós. E às vezes a gente fala demais. Em todos os sentidos. E eu estou me englobando. Eu não quero pregar essa palavra para uma terceira pessoa. Eu farei o possível para me englobar, englobar todos nós. E você que me ouve aí com devido respeito. Esse silêncio de apocalipse, não se sabe ao certo o porquê desse silêncio. Mas se você fazer uma exegésia do texto, dar uma lida com calma, me parece que o silêncio que houve lá, nesse momento, que ainda vai haver, é um silêncio baseado na oração dos santos. Pelo menos isso é o que eu acredito ao ler esse texto. O apocalipse tem várias visões diferentes. Mas se você ver, depois do silêncio, fala-se de um incensário de ouro e muito incenso. E esse incenso era as orações dos santos. Foi colocado sobre um altar de ouro diante do trono do próprio Deus. E a fumaça desse incenso subiu com as orações dos santos. Isso durante o silêncio lá do versículo 1. E no versículo 4, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar. Aí lançou sobre a terra. Depois dessa oração dos santos que sobe até Deus, o anjo lança sobre a terra. Após isso, o silêncio acaba. E o silêncio tanto acaba que se ouve vozes e trovões e relâmpagos. Então, enquanto tinha silêncio, vira-se muito barulho em seguida. Terremotos. E no 6, aí sim, os sete anjos que estavam parados, são liberados para preparar as sete trombetas. Depois você vai ver que as sete trombetas é outra sequência de pragas sobre a terra que culmina com a vinda de Cristo. Então, olha a importância do silêncio. Me parece, e aí se você tiver outra interpretação, tudo bem. Que o silêncio ali no céu foi um silêncio para se ouvir a oração dos santos. Então, olha a atenção que o próprio Deus nos dá. Santos somos nós porque fomos santificados em Deus, amém? Não porque somos melhor que ninguém. E a oração dos santos, principalmente dos mártires, aqueles que morreram por amor à causa. E o céu se silenciou. E o que a gente pode aprender, gente, sobre o silêncio? Bom, a Bíblia pelo menos condena o falar demais muitas vezes. Eu vou ler algumas passagens, se os irmãos puderem me ajudar na projeção aí, por exemplo. E abre aí você, abre você na sua casa. Provérbios 29 e 20. Vamos falar um pouquinho sobre o falar demais. E aí a gente, obviamente, volta sobre o silêncio. A Bíblia condena muitas vezes o falar demais. Falar é importantíssimo. Mas muitas vezes falar demais a Bíblia condena. Então, Provérbios 29 e 20. Provérbios fala de muita coisa sobre falar precipitadamente. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Interessante, né? Então, aquele que fala demais, conhece alguém assim? Eu mesmo, eu falo bastante. E eu tenho lutado contra isso. Porque quando você fala demais e você se precipita, você coloca o carro na frente dos bois, entende? E às vezes tem coisas na sua vida que se solucionaria simplesmente você ficasse quieto. Não quisesse todo momento se justificar, todo momento falar, todo momento se impor. Calma. Às vezes você, sei lá, chega diante do seu patrão para questionar uma questão. Um exemplo, tá? E ele já ia falar com você, já ia... Você percebe que a promoção daquele emprego seria para você. Você está percebendo. Mas ela não vem, mas ela não vem, mas ela não vem. Você é um precipitado, talvez um falar. Vai lá e quer tomar a frente, quer se autovalorizar diante desse patrão. E aí você queima tudo aquilo que, de repente, já seria bênção para a sua vida. Mas no tempo certo. E o seu silêncio, se você ficasse em silêncio, trabalhando, tranquilo. Então, viria. Essa promoção viria. Assim era o casamento. Começa uma briga e briga daqui a pouco. E um fala, outro fala, outro fala. Talvez se um dos cônjuges guardasse silêncio um pouco. E no silêncio perdesse aquela discussão. E eu estou dizendo uma coisa que é muito difícil. Ninguém quer perder discussão. Entendeu? Mas se guardasse em silêncio, isso poderia ser uma boa ferramenta. Isso poderia envergonhar o outro. Eu não sei você que já entrou numa discussão. Seja de casamento, seja de qualquer uma. E você fala, fala, fala. E a pessoa fica em silêncio. É horrível. Não é? Você quer que a pessoa o quê? Principalmente as mulheres. Estou brincando. Não fiquem bravas. Quer que reaja. Me responda. Me responda. Ela está fazendo assim. Me responde. E o homem assim. Tudo bem. Eu acho isso. Tudo bem. Então, o silêncio. Quem consegue se conter. Conter a língua. Refrear a língua. É melhor do que proteger uma cidade. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo. Tiago 3. Abra aí também. Vou ler um pouquinho a Bíblia. Tiago 3, versículo 2. Rapidinho. Vou ler algumas passagens. Como o falar demais pode ser prejudicial. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha que interessante. Versículo 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que é o que dirige um barco. Que sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que as governa. Assim também é a língua. Olha só. Assim também é a língua. Um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Só mais um versículo. Próximo. Obrigado. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu. Aí a Bíblia segue lá. Com ela a gente pode bem dizer, amaldiçoar pessoas criadas a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que a língua pode ser usada como fogo do próprio inferno. Satanás pode tomar bocas aqui. Tomara que isso não aconteça, mas fico alerta. E usar a nossa língua se nós não tomarmos cuidado. Lembra de Pedro? Quantas vezes Pedro falou, Jesus falou, Pedro, Pedro. Satanás está te pedindo para te peneirar igual feixe de trigo. Cara, fica quieto. Você fala muito. Sempre era Pedro. Sempre era Pedro. Sempre. E a precipitação pode trazer algumas ruínas. Ok, queridos? Mais uma rapidinho. Tiago. O próprio Tiago volta duas páginas. Capítulo 1, versículo 19. Rapidinho. Você conhece bem, ó. Meus amados irmãos. Todo homem. Isso está falando de toda a humanidade. Seja pronto para falar? Não. Ouvir. Você quer uma coisa que tem que estar sempre preparado? Ouvir. Como é que você ouve falando? Fala para mim. É possível? Ouvir falando. Um diálogo que um fala, outro fala, outro fala, outro fala. É diálogo? Não tem como. Um tem que falar, o outro fica quieto. O outro fala, o outro fica quieto. Seja pronto para ouvir. Logo, tem que ser tardio para falar. Se o negócio é falar, seja tardio. Se o negócio é ouvir, seja pronto. E tardio para se irar. Porque quem fala demais pode beirar a ira e causar ira nos outros, não é? Pois bem. O silêncio é uma ferramenta, igreja. O silêncio é uma ferramenta. Quando você se guarda em silêncio, é uma ferramenta poderosa. Eu quero deixar duas considerações para vocês só hoje sobre isso. Eu acredito que é uma mensagem simples, porém muito de uso prático, da maneira que eu gosto. Da maneira que eu creio que Deus me usa. Então, guarda isso no seu coração. Essa primeira ferramenta do silêncio. Existe o tempo de silenciar-se. Isso não sou eu que diz, é a Bíblia. Você conhece bem Eclesiastes 3, versículo 7. Então, existe o tempo de silenciar-se. Volta aí, Eclesiastes 3, 7. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Olha a parte B do versículo. Tempo de estar calado. E também tempo de falar. Eu não estou aqui pregando contra a fala. Eu estou aqui enaltecendo, conforme o Senhor me tocou, sobre o silêncio. Falar é importante. A Bíblia diz, pregue em tempo, fora de tempo. Então, falar principalmente para as coisas de Deus. Eu trabalho com a fala, eu preciso falar. Então, não estou falando essa coisa do comunicar. Você precisa. Mas eu estou falando, quando você está se guardando em silêncio, principalmente espiritualmente. Eu espero ter competência para passar para vocês. Jesus, por exemplo, ele ensinou bem essa primeira consideração aí. Existe o tempo de silenciar-se. Teve momentos de Jesus que ele se calou. Que ele se calou. Eu quero dar uma viajada com vocês, já que é instrução bíblica. E ler algumas coisas com vocês. Por exemplo, Lucas 23. Abre aí rapidinho. Vem comigo aqui. Lucas 23. Lucas 23. Ali, bem no ápice da condenação de Jesus à morte. Se você soubesse que você seria condenado à morte, talvez você falaria pelos cotovelos se defendendo, não é verdade? Eu faria isso, sem sombra de dúvida. Você está à beira da morte. Eu ia me proteger de tudo. Quanto é maneira, não é verdade? Vamos ver o que Jesus fez diante da morte. Eu preciso ler alguns versículos, tá? Que é o 23, do 1 em diante, para a gente entender rapidinho. 23, 1. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Então, é o momento que Jesus foi preso e está sendo prestes a ser condenado. Começaram a acusá-lo, dizendo, Havíamos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César. Mentira, né? A gente sabe que isso é mentira. Dizendo ele mesmo, que ele mesmo é o Cristo e rei. Isso é verdade. E Pilatos perguntou, lhe dizendo, Tu és o rei dos judeus? Preste atenção. Pilatos perguntou, Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, Jesus falou, Tu dizes? Sim, tipo, sou sim. Lá no 4. E disse Pilatos aos principais, os sacerdotes e a multidão. Não acho culpa alguma neste homem. Ou seja, isso não é suficiente. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, Alvoroça o povo ensinando toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se ele era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Olha só, versículo 9. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu com uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então, Jesus falou com quem precisava, com Pilatos, porque havia toda uma profecia ali, Pilatos que daria a sentença, e não falou com quem não precisava. Herodes, depois você vê nos outros evangelhos sinóticos, dá uma lida, no rodapé do seu texto, vai mostrar outras passagens que aconteceram a mesma coisa. Não só Herodes, como os religiosos, os escribas, principais sacerdotes, acusavam ele de maneira veemente. E o Pilatos, você não vai se defender? E ele se guardou em silêncio, diante das acusações. Qualquer um de nós, abriria a boca e falaria, não, eu não fiz nada disso, eu nunca falei para não deixar de dar tributo, pelo contrário, eu falei, dá a César o que é de César, isso é mentira, eu não falei isso, eu não quero morrer. Não foi isso que Jesus fez. Sabe para quem Jesus falou, eu não quero morrer? Sabe com quem ele não guardou silêncio? Com o pai dele. Entende? Tem coisas que nos doem, que nos afligem, que a gente não tem que sair falando para todo mundo. Sabe com quem você tem que falar? Com o seu pai, que te ouve em secreto. Lá ele falou, e ele falou, mas eu vou seguir e fazer a tua vontade. Então, se eu for chamado para esse momento, é isso que eu farei. Diante dos homens, ele se calou. Diante de Deus, ele falou. Diante do pai, ele falou. E é assim que nós devemos fazer. É assim que a gente deve fazer. Não guardar silêncio diante do pai, e muitas vezes guardar silêncio diante dos homens e das nossas justificativas próprias. Se você continuar, uma outra câmera, uma outra situação de João, dessa situação de Jesus perante o Pilatos, rapidinho, é João 18. Abre rapidinho. Por favor, João 18. A mesma situação, mas tem mais informações. Olha que interessante. Lá no versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Lembra que lá em Lucas, Jesus só respondeu, tu o dizes? Mas na verdade, João dá mais informações. Com Pilatos, Jesus conversou bastante. Ele não guardou silêncio, tanto não. Olha que interessante. Por isso que com quem tem que falar, ele falava. Lá no 34, responderam Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos, porventura, respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação, e os principais dos sacerdotes, entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os seus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, Jesus, ele tem um diálogo com Pilatos, mas ele não tem, o diálogo com, outras pessoas, como por exemplo, o João 19, uma página adiante, ou do ladinho aí para você, lá no versículo 6, vamos lá. Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo, crucifica-o, porque está um impasse, Pilatos não quer, por três vezes ele insiste, esse homem não fez nada, até que ele lava as mãos, não é isso? Ele não quer entregar Jesus à morte, ele até açoita Jesus, coloca a coroa, tipo assim, eu vou dar um corretivo nele, mas ele não fez nada, digno de morte, é um absurdo. Pilatos, que era um ímpio, crucifica-o, crucifica-o, você sabe que trocaram Jesus, por barrabás, disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Presta atenção, responderam os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Mas ele não ficou atemorizado, porque na lei dos judeus, se dizem filho de Deus, porque, no meu entendimento, Pilatos, talvez, estava cogitando ali, e se de fato, esse homem for um filho de Deus, e eu vou matar esse cara? Eu vou matar? Porque ele tenta, quando ele se atemoriza, se ele se atemorizasse, com o argumento dos judeus, ele ia falar, então crucifica, isso é um absurdo, vocês estão dizendo que está certo. Olha o que ele faz, no versículo 9. E entrou, outra vez, na audiência, e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Olha que interessante, Jesus falou, não é o momento mais de falar. Com esse homem, eu falei até aqui. Falei que sou rei, declarei isso diante dele, dei o meu testemunho para ele, mas aí, quando ele quer me defender, para eu não cumprir o que Deus mandou, Jesus se cala até diante de Pilatos também. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar? E tenho o poder para te soltar? Então, Jesus respondeu, aí Jesus fala, opa, poder? nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, Jesus, igreja, falava com quem devia falar, se calava com quem devia se calar. Jesus, Jesus, por que nós queremos tanto nos justificar, hein, gente? Por que a nossa honra é tão importante assim? Por que o nosso bril, o nosso orgulho, por que as respostas vêm sempre na ponta da língua, e o desejo de se calar nunca? Por que queremos dar a última palavra? Por que queremos falar, e falar, e falar. E aí eu faço uma reflexão com vocês. Está resolvendo? tagarelar tanto assim? Está resolvendo? Se justificar tanto assim? Está resolvendo reclamar tanto assim? Está resolvendo murmurar? Cada murmuração sua ou minha, e eu me incluo nessa, tem trazido um retorno positivo? Tem sido agradável? Olha, eu reclamei, eu reclamei, e de fato aconteceu. Eu questionei, questionei, e de fato resolveu. está leve essa vida cristã? Está leve essa vida de justificativas? De se envolver talvez em fofocas de trabalho? Em fofocas de empresa, de igreja, e falar, e falar, e falar, e se envolver em debates, e mais debates? Será que isso está resolvendo para a gente? Talvez não. Talvez não. Jesus nos dá o exemplo de falar no momento certo, e é lindo essa passagem, por exemplo, de Isaías 53,7, se você quiser folhear aí, ou projetar ali para a gente, para complementar essa questão de Jesus ser crucificado, ele foi oprimido, isso é Isaías 53,7, foi afligido, mas não abriu a boca, Jesus apanhou calado, gente, foi cuspido, esbofeteado, esmorrado, uma coroa com um espinho gigante, cravado, na sua testa, ele nada fez, como um cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha, muda, perante os seus tosquiadores, assim, ele não abriu a sua boca, meu irmão, se Jesus abrisse a boca dele, como ele fala, na tentação, Mateus 4, salvo engano, anjos viriam imediatamente, qual o poder da voz de Jesus, qual é o poder da voz de Jesus, a Bíblia diz que quando ele voltar, chegará diante do mal, do anticristo, sabe como vai ser a batalha, de Jesus com o anticristo, você acha que vai ser tipo street fighter, tipo Van Damme, que apanha, 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 hein, pastor Marcos, depois ele se levanta, Jesus vai chegar assim, só isso, é o que a Bíblia diz, só isso, uma voz, uma palavra de Jesus, e se ele é a criação, o primogênito da criação, no sentido de o principal, tudo se fez, tudo se fez com uma voz dele, tudo se fez, Lázaro vem para fora, quatro dias depois, aconteceu na hora, esse é o poder de Jesus, e esse Jesus se calou, diante da maior afronta, que um homem poderia enfrentar, ser acusado injustamente, e torturado, escarnecido, cuspido, ridicularizado, e ele foi como ovelha muda, diante dos seus tos, guiadores, não deu uma só, palavra, glória a Deus Jesus, por nós né, e a gente, quer se justificar do que, e nós queremos, bater no peito, e terminar por cima do que, o Senhor diz em, Salmos 46, 10 igreja, aquietai-vos, e, sabeis que eu sou Deus, se aquiete, está precisando se justificar, está precisando, é, sei lá, de, 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 respostas, de retornos, está sendo injustiçado, a Bíblia, te diz, calma, porque, eu te pergunto, se justificar, e falar, e gritar, e em todo momento, brigar, tem resolvido? Porque, há tempo de falar, e tempo de se calar, se você já, gastou o seu tempo de falar, o Senhor me trouxe aqui, para dizer, cala-te, com devido respeito, sou eu o Senhor, que te justifica, cala-te, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, como ouviremos a voz de Deus, se não nos calarmos, como ouviremos a direção de Deus, se não nos calarmos, aí eu lembro, por exemplo, do rei Saú, o rei Saú, foi escolhido por quem? O que vocês acham? Foi o diabo? Deus, obrigado, foi Deus, Deus falou, vai lá, acho que é tribo de Benjamim, me perdoe se eu errar tribo, Saú era bonitão, grandão, altão, cabeludão, tudão, teimosão, ele foi abençoado, se ele cumprisse certinho o que Deus mandou, ele seria, sei lá, talvez Jesus seria da raiz de Saú, não estou falando certo, é Saú, né, obrigado, da raiz, não, daí, com a falha, por que Saú falha? Precipitado, Samuel falou, derrote esses inimigos, a malequita, salvo engano, não deixa ninguém, ele vai lá e deixa, deixa lagado, deixa o rei, o agague, ele quer sacrificar na frente de Samuel, precipitação, se ele tivesse silenciado, e feito exatamente o que Deus mandou fazer, nada além, nada aquém, daí Saú seria o rei, a linhagem dele, e estava tudo certo, às vezes nós perdemos bênçãos preciosas da paz de Deus, porque não nos calamos, não nos silenciamos, provavelmente Deus quer te usar, meu querido, eu não preciso de nenhuma profecia para isso, ele quer usar todos nós, e muito possivelmente, ele quer te usar mesmo, muito, bastante, só que talvez se você não se cala, você não espera, você não aguarda, o seu chamado é, entendo a palavra retardado agora, não é no sentido pejorativo, mas ele é retardado, ele é atrasado, por quê? Fala muito, questiona muito, reclama muito, vive em rodas de pessoas que reclamam, não vive em oração, esperando que Deus mostre para você, o momento certo, Jesus chega diante do Pedro, do falador Pedro, na ceia, mais de três anos depois, que eles estavam caminhando junto, três anos, enfim, e ele fala, Pedro, o dia que você se converter, ajuda os irmãos aí, Jesus fala, cara, você nem se converteu direito, ainda, e quer lavar o pé de Pedro, ele não deixa, isso é João 13, Jesus fala, eu estou fazendo, você não sabe Pedro, deixa eu lavar seu pé, calma, nós somos o Pedro, nós somos o Pedro, ansiosos, desesperados, querendo que chegue logo a minha vez, é por isso, que muitas músicas, rapaz, gigantescas, que se diz cristãs, que é pior do que música secular, ao meu ver, estão fazendo sucesso, chegou a minha vez, chegou a minha hora, eu não largo do anjo, enquanto ele não vim, sabe por que faz sucesso? Porque nós somos uma sociedade, imediatista, nós, eu me englobo nisso, nós, queremos para ontem, então eu quero minha bênção, e eu não vou desistir, sem ela eu não saio daqui, eu não saio, daqui não saio, e se Deus falar, eu não vou te abençoar hoje, minha bênção, é minha presença, minha graça te basta, eu não vou te dar exatamente o que você está precisando, talvez seja um, ainda não, ainda não, você vai receber no momento que você vai amadurecer, Deus tem seus motivos, e nós não guardamos silêncio, e o Senhor está nos dizendo, há tempo para tudo gente, você já tentou de tudo? Então não tente mais nada, você silencie, e mude a sua ferramenta, porque silenciar-se na Bíblia, não é ficar inativo, guarda isso, eu não estou pregando para você ser um inativo, não, pelo contrário, continue em atividade, só que mude a sua frequência, pegue o dial da sua vida, e diminua o volume, da sua vida, terrena, dessa reclamação, dessa murmuração, diminui, e aumente o volume espiritual, fale mais com Deus, pedi, pedi, para quem eu peço? Para ele, para quem eu falo? Com ele, com quem eu me abro? Com ele, e com pouquíssimas pessoas que o Senhor colocar, que ele coloca também, então, o silêncio é uma ferramenta preciosa, ah, Senhor, se nós conseguíssemos, e que consigamos, nos calar um pouco mais, parar de bater no peito, parar de, é, sou cristão, mas não sou bobo, entende? E nos calássemos um pouco mais, e aprendêssemos, e, de novo, aprendêssemos, é para mim também, a virar outra face, hoje, todo mundo responde, todo mundo, ah, falou mal de mim, vou lá e gravar um vídeo, resposta, pastor Roger responde, a pastora Silene, aí a pastora Silene, a pastora Silene, responde, a resposta do pastor Roger, pastor Roger responde, a resposta da resposta, e fica assim, e a gente, a gente gosta de ver, a gente gosta de ver as tretas, ah lá, saiu outro vídeo do, a gente está no meio igualzinho, todo mundo fofoqueiro, todo mundo falador, entendeu? Todo mundo, silêncio, silêncio, caminhando rapidinho, a segunda consideração, o silêncio demonstra confiança em Deus, e gera relacionamento com Ele, igreja, quando a gente se cala, e fala para a pessoa certa, sabe qual a mensagem que está passando para o teu Deus? Ele confia em mim, ó, aquietai-vos, veis, que eu sou Deus, quando nos aquietamos nele, é uma mensagem que passamos ao nosso Senhor, assim como a oração dos santos, lá no silêncio do céu, está entendendo o link? Quando nos aquietamos, e esses santos, dirigem as suas orações, eles se silenciam para o mundo, e dirigem as suas orações, para aquele que tem poder, e pode ouvir as suas orações, e há silêncio no céu, em respeito a isso, e mais, pragas ao mundo, punição aos ímpios, vem logo em seguida, com as sete trombetas, entende? Então, quando a gente se silencia, nós mandamos uma mensagem para o nosso Deus, que já sabe de todas as coisas, claro, de que, olha, esse entendeu, olha, esse confia em mim, aí abra naquele texto, famoso, Lamentações capítulo 3, eu vou ler só, alguns versículos rapidinho, 25 por exemplo, abre por gentileza, esse contexto de Lamentações, Jeremias que escreve, isso é tipo um cântico em acróstico, é muito interessante, com a ordem alfabética aliás, é muito interessante você pesquisar sobre isso, é uma poesia, uma literatura maravilhosa, Lamentações, e Jeremias está num contexto, de cativeiro babilônico, as coisas não estão bem, tá, olha o que ele diz em Lamentações 3, 25, as coisas não estão bem, aí Jeremias vai lá, e vai falar com o rei Nabucodonosor, não, olha o que ele faz, bom é o Senhor, para o que se atenha a ele, para a alma que o busca, bom é ter esperança, e aguardar em silêncio, a salvação do Senhor, bom é para o homem, suportar o jogo na sua mocidade, assentar-se solitário, e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele, então eu chamo isso de silêncio direcionado, você se cala para o mundo, você se cala para a sua carne, você se cala para a sua autopromoção, você se cala para a sua auto justificação, e você se abre para ele, esse é o silêncio bíblico, que se cala para qualquer tipo de justificativa aí de fora, se pensarem assim de mim, horas, o que eu vou fazer? eu vou ficar todo momento justificando, e se abrir para Deus, é o que Jeremias está dizendo, às vezes é bom você se calar, e se assentar solitário, e pôr a boca no pó, e falar com ele, isso vai solucionar muito mais que mil posts na sua internet, acredite, você está falando com a pessoa certa, você está falando com alguém que te entende, te ama, e tem poder para te aliviar, te entende, alguém te entende mais que ele, não, nem você se entende mais sobre você do que ele, te ama, alguém te ama mais que ele, não, ele deu a vida dele, ninguém te ama mais que ele, e tem poder, alguém tem poder mais que ele, eu tenho que correr, todo dia para uma audiência, com esse Deus poderoso, você entende? quando a gente faz isso, a gente emudece a carne, emudece a nossa autopromoção, nós estamos mandando um recado para o nosso Deus, te amo, confio em ti, e vou me aquietar, sabendo que o Senhor é Deus, eu vou me guardar em silêncio, vou pôr a boca no pó, vou me humilhar talvez para o mundo, vão dizer qualquer coisa aí de mim, mas o Senhor sabe quem eu sou, inclusive meus erros, e eu vou me emudecer, como o Senhor me ensinou naquela cruz, e eu vou, eu vou me calar, amém igreja? eu sei que é uma mensagem difícil, meu Deus, o pastor pregou para eu ficar quieto, é isso aí mesmo, você sai daqui entendendo isso, é isso aí, é exatamente isso, Romanos capítulo 8, para não ficar nas minhas palavras, sempre aqui, instrução bíblica, base bíblica, rapidinho a gente está caminhando já para o fim, dessa mensagem, Romanos 8, você conhece bem, falou de Romanos 8, que é bom de Bíblia, eu falo, uau, eu gosto desse texto, e aí eu leio o 31, então, você já sabe mais ainda, que é bom, que é bênção, vamos ver, Romanos 8, 31, que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nem mesmo, a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, todas as coisas, quem tentará acusação, contra os escolhidos de Deus, é Deus, que nos justifica a igreja, você é um escolhido de Deus, isso não te faz melhor que ninguém, ok, usam esse texto para falar, que eu sou o cara, não, somos trapo, somos nada, mas se somos, filhos de Deus, ele, te justifica, por que a gente quer se justificar, pula para o 35, quem nos separará, do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as falações dos outros, olha o 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues a morte, todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, lembra que a gente já leu um texto parecido, Isaías 53 fala que Jesus foi mudo, como ovelha muda ao matadouro, e a Bíblia está dizendo que nós também devemos ser assim, igualzinho o nosso Jesus, como ovelha que vai ao matadouro, veja como uma ovelha vai para ser morta, muda, sem resistência, sem debatimentos, se é que diz essa palavra, quieto, por quê? Confia no pastor, confia no pastor, igreja, essa justificação dele, esse amor que nos aproxima dele, como a Bíblia diz, gera relacionamento, gera proximidade, você nunca mais, terá uma vida de solidão, se aprender a, baixar o dial, o volume da sua vida secular um pouquinho, e aumentar o volume de fala, de conversa, de oração, de diálogo, de entrega, para o teu pai, experimente isso, pare de justificar, pega toda aquela vontade que você tem de falar, 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 essa causa, e põe diante dele, pronto, não deixe de falar, mas fale para a pessoa certa, não deixe de, até de se justificar um pouco, de questionar talvez com respeito, porque questionar em si, não é pecado, não é pecado em si, você não entender situações, e você, como Davi escreveu vários salmos, até quando senhor? Até quando? Ele não estava sendo, afrontoso a Deus, ele estava sendo sincero, mas sabe com quem? Com Deus, ele não sentou o povo dele e falou, gente, até quando? Até quando? O povo ia falar, eu não sei, falou com Deus, gente, falou com Deus, tanto eu finalizo dizendo, que há tempos de silenciar-se, silenciar-se, para que os propósitos de Deus se cumpram, para que haja espaço, para que o propósito se cumpra, há tempo de silenciar-se, para que a gente se achegue até ele, há tempo de silenciar-se, para que a gente mande essa mensagem, Senhor, eu estou quieto, porque eu confio, que o meu Redentor vive, ele virá, ele virá, ele sempre veio, ele vai me resgatar, ele vai me proteger, ele vai me guardar, então, é um tempo de silêncio, de me desarmar, é um tempo de parar, de correr, igual um maluco, atrás, da tal, da vitória, da tal, da felicidade, e é, hora de eu usar uma outra ferramenta, eu não vou parar, eu não vou ficar inerte, eu vou mudar a estratégia, e a estratégia será, me silenciar para o mundo, e abrir aí, a minha boca, no bom sentido, ao meu Salvador, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que benção, glória a Deus, Deus sabe, porque mudou todo, todo o percurso, todo o destino, essa noite, glória a Deus por isso, se coloco de pé, vamos estar, orando pelo ofertório, os irmãos que estão, pela live, tem aí a descrição, os que estão aqui, o Pix na tela, os obreiros, os corredores, com os envelopes, e este é um momento, que nós, nos aconselhamos com o Senhor, a respeito, do ofertório, amém? Oremos, soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, Pai, em primeiro lugar, quero te agradecer, Senhor, te agradecer pela tua provisão, sobre a minha casa, sobre a minha vida, a minha família, assim também, Senhor, te agradecer pela provisão, sobre os lares, dos meus irmãos, aqui presentes, e aqueles que estão na internet, que a tua mão, poderosa, Pai, continue provendo, sobre as nossas vidas, mas também, continue trabalhando em nós, para que nós possamos, estar sensíveis, Senhor, no momento do ofertar, no momento do dizimar, no momento de votar, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter sensibilidade, sabendo, Pai, que aquilo que, o Senhor nos permite, Pai, não é provisão nossa, é provisão do Senhor, por mais que cada um de nós, Senhor, com o suor, do seu trabalho, conquista, aí, o seu salário, nós sabemos que, é porque o Senhor, tem nos permitido, o fôlego de vida, para isso, e obrigada, que o Senhor, possa prover, sobre os lares, sobre as famílias, nesta noite, que o Senhor, possa, Senhor, prover, sobre aquele, que tem uma conta, para pagar amanhã, e, está desesperado hoje, porque não tem o dinheiro, porque não sabe, o que fazer, Senhor, vem com a tua providência, trabalha em favor, Senhor, desta, desta causa, desta família, desta vida, entre a comprovidência, sobre a vida financeira, Senhor, dos meus irmãos, sobre a vida, daqueles que se encontram, desempregados, sobre a vida, daqueles que estão, passando dificuldades, Pai, que eles possam estar, sendo, tocados neste momento, a pedir ajuda, Pai, a comunicar aos santos, as suas necessidades, seja com os teus filhos, e abençoa, Pai, a cada um daqueles, que tem, sido fiel a ti, que tem que se colocar, do Senhor, diante da tua presença, com fidelidade, no ofertar, no dizimar, no votar, que, de forma especial, o Senhor, possa abençoar os lares, dos teus filhos, cuida, Senhor, daqueles que não têm, cuida daqueles que estão, em dificuldade hoje, mas que o teu nome, seja engrandecido, em todos os momentos, sobre as nossas vidas, porque aqui, não é sobre nós, Pai, nada aqui é sobre nós, muito, muito, que nós, do que nós recebemos, do que temos, é provisão do Senhor, então, nada é sobre nós, tudo aqui é sobre ti, e obrigada, Senhor, pela tua graça poderosa, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.